E aí galera, mais um vídeo do canal 814 coisas sobre o Godzilla, então não chega de rolar e vamos para elas. O personagem apareceu pela primeira vez em 1954 no filme Godira, produzida pela Toho Filmes Company. E até o momento, a Toho produziu 32 filmes sobre o Godzilla, sendo o mais recente Shin Godzilla, de 2016. E apesar de ter aparecido em 1954, só em 1956, Godzilla se tornou uma febre mundial, quando Godzilla, o Rei dos Monstros, foi criado nos Estados Unidos. A versão é um remake da japonesa, com enredo diferenciado e novas cenas. Porém, em 2014, na coprodução da Legendary Pictures e a Warner Brothers Pictures, foi lançado Godzilla, que se provou um sucesso, dando início ao chamado MonsterVerse. Que até o momento, com um orçamento entre 515 a 545 milhões, já faturou mais de 1,5 bilhões de dólares. E aqui vão alguns números sobre o Godzilla, ele possui 16 dentes, seus caninos, tem 53 centímetros de espessura, 7,66 metros, é a largura de seus pés, 167,74 metros, é o tamanho de sua cauda, possui cerca de 90 mil toneladas, 100 mil watts. Tinha um alto-falante de 12 metros de altura, e 18 de largura, usado pelos designers do monstro para emular o rugido de Godzilla. 4,85 quilômetros é a distância máxima no qual seu rugido pode ser ouvido. O nome Godzilla foi usado para lançar o monstro internacionalmente, mas seu nome real é Godira, sendo uma junção de duas palavras, Kujira, que significa baleia, e a palavra gorila. Para desenvolver o rugido do personagem, no seu primeiro filme, o compositor retirou uma corda de seu contrabaixo, e as fregou com luvas e embebedadas com alcatrão, o que deu origem aos sons da fera. Desde 2004, Godzilla tem sua própria estrela na calçada da fama, em Hollywood. Em 2015, Godzilla foi oficialmente reconhecido como cidadão japonês, pela cidade de Tóquio, onde os representantes afirmaram que o Godzilla é um personagem de grande orgulho para o Japão. E junto com a cidadania, ele se tornou o embaixador do turismo no Japão. Ele já enfrentou os heróis da Marvel nas HQs. Inicialmente, Godzilla tinha apenas 50 metros de altura, em suas primeiras aparições. Mas atualmente, em qualquer que seja a sua aparição, ele já passa facilmente dos 100 metros. Porém, o maior Godzilla está na animação da Netflix, tendo 300 metros de altura.